Boa tarde, Luís. Hoje o Rio Ave conseguiu regressar às vitórias, depois de uma segunda parte que pareceu mais decidida em chegar ao golo. Concorda que o Rio Ave conseguiu libertar-se na segunda parte, depois de ter sentido algumas dificuldades em ultrapassar o bloco do Portimonense, que se apresentou muito fechado? Boas. Eu concordo com a análise. A primeira parte, nós entramos bem no jogo, entramos bem, entramos confiantes a circular por trás, a conseguir chegar à frente, não finalizamos bem as jogadas, lembro-me do Gugu e do Costa, duas jogadas nos primeiros 25 minutos, provavelmente, onde nós temos situação para marcar a gola e finalizamos mal, ou seja, nem sempre conseguíamos, mas quando conseguíamos também, conseguimos circular bem a bola nos primeiros 25 minutos, penso que são 25 minutos de qualidade nossa, porque o Portimonense é uma equipa que defende, ainda agora vimos o Sporting, as dificuldades que teve em Portimão para desequilibrar esta equipa e nós conseguimos, com alguma paciência na primeira parte, criar duas situações boas. O Portimonense também conseguiu circular a bola e conseguiu ganhar as segundas bolas, que por vezes também criaram alguns problemas, uma, duas situações também para o Portimonense. Portanto, uma primeira parte mais equilibrada, onde nós fomos perdendo a paciência ao longo da primeira parte, alguma intranquilidade em alguns momentos da primeira parte. No entanto, a equipa soube estar estável a defender e o 0 a 0 aceitava-se, ou o empate neste caso aceitava-se. No intervalo, o que a gente pediu aos jogadores foi assumir o nosso jogo, ou seja, não deixarmos que algum tipo de intranquilidade possa vir de fora, que é normal, contaminasse-nos a nossa confiança, o nosso jogo, a nossa personalidade. Tínhamos de tentar o nosso jogo, tínhamos de tentar ir para cima do Portimonense, mas com cabeça, não com coração, o máximo equilibrado. A gente sabia que podia desequilibrar o Portimonense se tivéssemos alguma paciência com o bola. Os espaços iam aparecer e começaram a aparecer e nós acabamos por conseguir entrar bem na segunda parte, fazer um golo e podíamos ter feito o segundo golo logo a seguir, por uma ou duas vezes também. Tivemos oportunidade para fazer o 2-0 e matar ali um bocado o jogo. Não fazendo, também não tivemos grandes dificuldades em controlar aquilo que foi o caudal ofensivo do Portimonense, porque nunca efetivamente foi uma equipa que criou perigo na segunda parte, tirando depois do 2-0, depois da gente matar o jogo, onde eles têm ali, sim senhora, a oportunidade para fazer o 2-1 até. Mas penso que fomos uma equipa que soube construir a vantagem. Portanto, uma equipa equilibrada emocionalmente, uma equipa competente, defensivamente organizada, ofensivamente a tentar o jogo. Não é fácil tentar jogar como nós jogamos. Às vezes construir o jogo, porque eu acredito que só assim é que se desequilibra um adversário destes. E tivemos mérito, os jogadores tiveram mérito, tiveram coragem, mostraram qualidade também. Temos um segundo golo muito bem trabalhado e acabamos por vencer justamente este jogo. Uma vitória que já há algum tempo procurávamos. importante para a moral, toda a equipa. Portanto, parabéns aos jogadores. Parabéns a toda a gente também que trabalha aqui dentro, porque as vitórias são para ser celebradas e hoje é para festejar. Amanhã já vamos ter que trabalhar para o próximo. Boa noite, Ministro. Pegando nisso, queria lhe fazer duas perguntas. Uma mais coletiva, outra mais individual. Foi o sexto golo que o Rio Ave faz nos primeiros 15 minutos da segunda parte. É claramente um momento mais produtivo. Queria perguntar-lhe se há algo que justifique isso. Ou se para já é só uma coincidência estatística. E por outro lado, pegando naquilo que tem sido o crescimento do Boateng, nos últimos sete jogos foi totalista. Faz quatro golos, duas assistências. Ou seja, está em seis dos nove golos que o Rio Ave faz nos últimos sete jogos. Pedir um comentário a esse crescimento. Sim, senhora. Nós trazemos sempre um plano de jogo ofensivo para o campo. Tentamos ter um plano de jogo com a iniciativa, com uma capacidade defensiva não baixa, mas um bocadinho mais alta do que era suposto dentro da nossa dimensão na tabela. Mas não, nós queremos tentar desafiar o adversário, seja ele quem for. E em Guimarães tivemos um jogo muito competente nesse aspecto e corajoso. Ser uma equipa agressiva, ser uma equipa pressionante e tentar jogar. Tentar jogar para construir, para tentar fazer golos. As primeiras partes às vezes desgastam o adversário. E as segundas às vezes a gente consegue, mostrando aos jogadores também onde é que andam as vantagens, dando-lhes confiança, fazendo-os também entrar mais confiantes. Principalmente que é o desafio do intervalo, é mostrar aos jogadores que há coisas que estão a ser bem feitas. Quando há correções temos que as fazer. Mas também quais são os caminhos para entrar bem. Os jogadores confiam, tentam, têm dado frutos. Entramos outra vez muito bem na segunda parte, já não é a primeira vez como disse. E depois aparecem os jogadores, aparecem os destaques individuais. O Boateng, infelizmente para nós, esteve muito tempo de fora, quase dois meses para nós de fora. E nota-se, porque é um jogador com características diferentes dos que temos. Muito físico, muito trabalhador na frente, bom jogo aéreo, bem a finalizar. Um jogador que dá muito trabalho às defesas. Para nós é uma mais-valia. Está num grande momento, está num bom momento. Está confiante, está não só naquilo que faz com golos e assistência, mas também o que tem dado à equipa a nível de trabalho, que eu valorizo imenso. Portanto, e está num bom momento. Está num bom momento.